Eu não queria putaria, putaria que me quer Sempre presta, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não combino com as santinhas Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha Com ela, vá pro vá pro botadinha Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha Com ela, é só lá pra dar vá pro vá pro botadinha Eu não combino com as santinhas Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha Com ela, é só lá pra dar vá pro vá pro Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha Com ela, é só lá pra dar vá pro vá pro botadinha Mais um show com a qualidade Temvinho Gravaçói Temvinho Gravaçói O rei dos faridóis Eu não queria putaria, putaria que me quer Não queria putaria, putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não queria putaria, putaria Não queria putaria, putaria que me quer Eu tentei prestar, mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não combino com as santinhas Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha Com ela, é só lá pra dar vá pro vá pro botadinha Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha Com ela, é só lá pra dar vá pro vá pro vá pro botadinha Eu não combino com as santinhas Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha Com ela, é só lá pra dar vá pro vá pro Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha Com ela, é só lá pra dar vá pro vá pro vá pro botadinha Luiz, vaqueirinho, é pressão Vai descer, vai trabalhando, vai ter o Luiz Ele é diferenciado, vai fazer valer Valeu, dois Tchau Quero amor da disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Eu vou te excluir, mas não se decidir Quer inventar desculpa, dele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, tá, pra gente se amar O balanço da rede, solta o mar no vento Com o pé na parede, só pra dar Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo pra fazer É fácil, quero ver, tem sentimento O balanço da rede, solta o mar no vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver, tem sentimento Mais um som com a qualidade Tem vinho, grava só Tem vinho, grava só O rei dos caribóis Pra disputa, quero ter prioridade Quer amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, mas não se decidir Quer inventar desculpa, dele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz Vem, vem Pra gente se amar O balanço da rede, solta o mar no vento O pé na parede, solta o mar no vento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver, tem sentimento O balanço da rede, solta o mar no vento O pé na parede, solta o mar no vento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil, eu quero ver, tem sentimento Tira o pé no chão Tchoba! Eu tô fazendo o inverso, tchoba! Vem! Ah! Pra gente se amar Pra você que gosta desse movimento Pra você que aproveita esse talento Quero ver essa briga se obedecer Eu te vou ver Mostra toda sua habilidade Quica com vontade Senta com vontade E pra você que gosta desse movimento Pra você que aproveita esse talento Quero ver essa bunda subir e descer Eu te vou ver, vai! Mostra toda a sua habilidade Fica com vontade, senta com vontade, vai! Mostra que essa bunda faz bagunça Faz bagunça, faz bagunça de verdade Fica com vontade, senta, vai! E mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Isso é Luiz, Marquinhos, Tchou! Tô me sentindo carente Nunca mais me ligou Bateu saudade da gente No quarto tocando o terror Saudade da ficada malvada da cidade A malvada gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando e desce Bota vai, bota vai, bota vai! Ai, 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 ai Mais um show com a qualidade Teivinho Gravaçói Teivinho Gravaçói O rei dos paredões Tamo junto pra quê? Tô me sentindo carente Nunca mais me ligou Bateu saudade da gente No quarto toca no telor Saudade da ficada malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz Salve e entra falando e desce Bota voz, bota voz, bota voz Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenga No outro dia você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa As gêmeas é boa demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenga No outro dia você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa As gêmeas é boa demais Ai, 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 ai Você é Luiz Vasquerinho Bota pra tocar no carregão Vá, ai, 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 ai open Abandonado na putaria A minha ex me largou com as maladinhas Tô posturado, tô confortado Como é que só fica as novinhas do meu lado Abandonado na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortado Como é que só fica as novinhas do meu lado Agora é de revoada e veip na mão Depois que eu fiquei solteiro eu não voto mais não Abandonado na Bahia Capitão de areia Garota abandonada Na Bahia Capitão de areia Carota abandonada Na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Joga pra cima Areia Capitão de areia Mas eu sou com a calidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos faridões Abandonado na putaria Abandonado na putaria A minha ex me largou com as malvadinhas Tô posturado, tô confortado Como é que só fica as novinhas do meu lado Agora é de revoada e veip na mão Depois que eu fiquei solteiro eu não voto mais não Capitão de areia Capitão Ala pra mim Alô pra mim A maioria Game Mais Tamo junto Volta as hangadas Pra correr Sacudiu, balançou, grave chandou Às vezes se amarrar em um paradão Aumenta essa porra, coloca num talo Deixa ela à vontade, joga um rabetão Sacudiu, balançou, grave chandou Às vezes se amarrar em um paradão Aumenta essa porra, coloca num talo Deixa ela à vontade, joga um rabetão Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de macetada Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de macetada Vai ser papapapa Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai reboar Sequência de macetada Vai ser papapapa Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a rapa, sequência de macetada vai ser babababá Sacudiu, balançou, grave, chandou, as bebe se amarra em um paradão A mãe tem essa porra, coloca no talo, deixa ela voltar, te joga o robertão Hoje tu vai sentar com a rapa, tu vai rebolar com a rapa, sequência de macetada vai ser bababá Essa menina é puro, tá lento, ó, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela goste de bailar No bailão, ela goste de bailar Ela gostosa no beat, ela encosta, rebola no picaneta Juta batida, do lado ela vem Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Chama a lupizé Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar É gostosa no beat, ela encosta, rebola no picaneta Escuta batida, do lado ela vira Dançarina Cuidado pra sentar Cuidado pra sentar Cuidado pra sentar Vem com o vaqueirinho, vem Tchau Dropei no Atlântico de bote Pra pesca piranha O anzol tem que ser forte Mas nós tem a mãe Hoje é só Juliette shot Final de semana Nós começa em Brasília Intermina em Angra Descontrolido De que me deu 11 ou 13 bar Aqui não tem FAI Mas nós vamos navegar Rua com a meta diferente E perdeu a postura De lançar na mão E pensar na cintura Não pula não Que se mata em tubarão E a rabeta da sereia Bate junto do gravão Não pula não Que se mata em tubarão Nós sentimos cheiro de longe Sem tá na maldade Eu não Tô se maior em suor A bela sentada eu vou Brincando por cima da gão A filha da puta tá show Nós não pedimos o chute no gol A garrafa de uísque secou É no ar da punta de bobo Que o sossego da rua que patrocinou Tô me vendo no ponto aguardi Bem moda de nós é telepático Que é problema nós É problemático Sem carro pra quem quer ser cincadeco E o tempo fecha em vigore E os golpes caindo nos golpes feio É que o mundo é dono do tempo fim Nós é filhos do mundo do mundo eu sei Favela adiantando em cinquenta pé Mas os pés calejando é de luta É que nós não abaixa se tem esse bé Se tem três disputando a garupa E o jet skin rocão no alto Tá tipo robô Tem macerate poxa Se o bebê ninguém roubou Não pula não que se mata em tubarão E a rabeta da sereia bate junto do gravão Não pula não que se mata em tubarão Nós sentimos cheiro de longe Senta na maldade ou não Não pula não que se mata em tubarão E a rabeta da sereia bate junto do gravão Não pula não que se mata em tubarão Nós sentimos cheiro de longe Senta na maldade ou não Tem tubarão Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mais uma durinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô botando com o balão Pra que lança da boca da perva Deixa ela molhada e louca Pra aceitar Na peça dos cria da boca Que viva a vida louca Ela quer dançar Eu vou machucar só um pouquinho A nossa se for pra mim Só quanto lembrar de mim Eu catucar, 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 catucar No gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho A nossa se for pra mim Só quanto lembrar de mim Eu catucar no gostosinho Vou machucar só um pouquinho A nossa se for pra mim Só quanto lembrar de mim Eu catucar no gostosinho Chão Chama na boca Chão Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mais uma durinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser Eu tô votando pro bailão Pra que lança da boca da perva Deixa ela molhada e louca Pra aceitar Na peça dos cria da boca Que viva a vida louca Ela quer dançar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só quanto lembrar de mim Eu catucando, catucando, catucando Vou machucar só um gostosinho Vou machucar só um pouquinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só quanto lembrar de mim Eu catucando um gostosinho Vou machucar só um pouquinho A nossa se for pra mim Só quanto lembrar de mim Eu catucando um gostosinho Pressão do LV Tchau Atualizei Eu paguei Sempre notou Clima tão bom Papo louco Como esquecer o seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei Não tem jeito Vaqueira sem me conquistou Vem pro meu Cafofo Deixo o vaqueiro louco Tira o meu chapéu Bebê Não brinca com fogo Curta o seu momento Sem pensar Que só eu e você Esquece outras paradas Vem pro meu Cafofo Deixo o vaqueiro louco Tira o meu chapéu Bebê Não brinca com fogo Curta o seu momento Sem pensar em nada Só eu e você Esquece outras paradas Isso é Luiz Joaquim Eu tomei Sempre notou Clima tão bom Papo louco Como esquecer o seu beijo É que ele me bagunçou É que ele me bagunçou Eu me apaixonei Não tem jeito Vaqueira sem me conquistou Vem pro meu Cafofo Deixo o vaqueiro louco Tira o meu chapéu Bebê Não brinca com fogo Curta o seu momento Sem pensar em nada Só eu e você Esquece outras paradas Vem pro meu E deixo o vaqueiro louco Tira o meu chapéu Bebê Não brinca com fogo Curta o seu momento Sem pensar em nada Só eu e você Esquece outras paradas Curta o seu momento Sem pensar em nada Só eu e você Esquece outras paradas Fala de amor, meu jaqueirinho Bota na pegada do vaqueir Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar a vida toda ou só um momento E quando eu tô contigo o mundo para Só o seu sorriso me acalma, eu fico bem O nosso beijo esquece a legenda Sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas O nosso beijo esquece a legenda Sou doido por essa morena Não troco nem por mil esquemas Isso é Luís, jaqueirinho Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar a vida toda ou só um momento E quando eu tô contigo o mundo para Só o seu sorriso me acalma, eu fico bem O nosso beijo esquece a legenda Sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas O nosso beijo esquece a legenda Sou doido por essa morena Não troco nem por mil esquemas Eu sou doido por essa morena Eu sou doido por essa morena E bora, bora, hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Sequência que gosta da mà Sequência de botar a dona na raba Ela só quer sacadão Sentadinha e rebolada Vai ser papá-pá E para essa malvada Ela só quer sacadão Sentadinha e rebolada Vai ser papá-pá Para essa malvada Ela só quer sacadão Sentadinha e rebolada Vai ser papá-pá E para essa malvada Bota na pegada do vaqueiro Bora, bora, hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora, hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Se a coisa de botar a dona na rapa dessa malrada Se a coisa de botar a dona na rapa dessa malrada Ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 para essa malvada Ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 para essa malvada Ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 para essa malvada Ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 para essa malvada Isso é Luiz, vai querer Ela parou a vaquejada Chamou a atenção do vaqueiro De botar e calçar por lá E o decote tá sueldo Olha, mandou botar uma mesa na frente do coelho Dançando o piseiro e levantando o poeirão Virou cachaça pura, tira gosto de caju Falou na minha cara, hoje é noite eu quero tu Jogou o vaqueiro na cama do amor Fez reio de cavalo, sentou galopou Suando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Olha, jogou Na cama do amor Fez reio de cavalo, sentou galopou Suando e subindo e o vaqueiro Vai descendo e trabalhando Chama na boca Ela parou a vaquejada Chamou a atenção do vaqueiro De botar e calçar por lá E o decote traiçoeiro Olha, mandou botar uma mesa na frente do paradão Dançando o piseiro e levantando o poeirão Virou cachaça pura, tira gosto de caju Falou na minha cara, hoje é noite eu quero tu Jogou o vaqueiro na cama do amor Fez reio de cavalo, sentou galopou Suando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Olha, jogou o vaqueiro na cama do amor Fez reio de cavalo, sentou Suando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Mas a gente vai trabalhando Vakereiro e o vaqueiro E se vai diferenciar Vai fazer valeu, valeu, valeu Jogou! Ele vem Se tem vaquejada, nós tá colado E se tem boi, nós derruba, nós é vaqueirão E todas as farras também tô colado É mulher, cachaça, forró e paredão Eu tô com a morena e uma loira do lado E a mulher já tá irada, não tem bronca não A vida é só uma, a melhor estraga Meu estilo de vida não tem bronca não Mulher, não fico com raiva Tô na vaquejada Não volto hoje não Mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada Não volto hoje não Tá ligado, vários tico-tica Morrendo de inveja Queria tá no meu lugar Cozão de ouro, 18 quilates Mas no meu caminho hoje é open bar Caminhonete do lado, cavalo selado O uísque do carro nós tem pra botar Paredão ligado, o azar tá dançando Mas eu tô avisando, não vou evitar Se tem vaquejada, nós chocolate Se tem boi, nós derruba, nós é vaqueirão E todas as farras também tô colado É mulher, cachaça, forró e paredão Eu tô com uma morena e uma loira do lado E a mulher já tá irada Não tem bronca não A vida é só uma, a melhor estraga Meu estilo de vida não tem bronca não Mulher, não fico com raiva Tô na vaquejada Não volto hoje não Mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada Não volto hoje não Mulher, não fico com raiva Tô na vaquejada Não voto hoje não Mulher, não fico com raiva Tô na vaquejada Não voto hoje não, mulher Não fico com raiva, tô na vaquejada Não voto hoje não, mulher Não fico com raiva, tô na vaquejada Não voto hoje não É show papai Show Máu elemento sem futuro Vaqueiro perigoso Trajado de lalá Na régua e cheiroso Se envolve sem medo Se joga no golpe Vai ser macetada, ela ama o bar É tupi, tupi, popi, pop Não piquei na paixão de na sua botada Na minha conta, bebê, é só macetada Me diz, me diz, me diz, me diz, eu tô camada Só sou cadão, rolando até de vaquejada Não piquei na paixão de na sua botada Na minha conta, bebê, é só macetada Me diz, me diz, me diz, eu tô camada Só sou cadão, rolando até de vaquejada Tupi, tupi, pop, 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 paus Tchau Eu não pergunto que na peça eu tenho a sua botada Na minha fota, bebê, é sua macetada Leite, gente, me promete, já tô gramada Toto o cadão, rolando a terra de madrugada Má, 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 macetada Má, 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 macetada Má, 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 macetada Na minha fota, bebê, é sua macetada Mal elemento sem futuro, maquero perigoso Trajado de lalá, na régua e cheiroso Se envolve sem medo, se joga num golpe Vai ser macetada, ela ama o barulho É tufi, tufi, pofi, pofi, pofi Eu pergunto que me apaixonei na sua botada Na minha fota, bebê, é sua macetada Leite, gente, me promete, já tô gramada Toto o cadão, rolando a terra de madrugada Eu pergunto que me apaixonei na sua botada Na minha fota, bebê, é sua macetada Leite, gente, me promete, já tô gramada Toto o cadão, rolando a terra de madrugada Na minha fota, bebê, é sua macetada Já tô gamada, tô com o gatão, a banda é de macetada Mas, 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 macetada Mas, 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 macetada Mas, 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 macetada Na minha fota, baby, é só macetada Chama na bola!